Nesse vídeo vamos falar sobre a propriedade CSS Border Top Style, o estilo da parte de cima da borda do seu elemento CSS. Essa é a playlist de CSS3 do canal da HCODE Treinamentos, um oferecimento dos cursos da HCODE que você pode conferir no link hcoide.com.br barra cursos. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aí no canal. Vamos para o vídeo, chama a vinheta. Roda a vinheta. Nessa aula vamos falar então sobre Border Top Style, o estilo mais top da borda. Top demais isso, hein? O estilo da parte de cima da borda aí do nosso elemento CSS. Essa propriedade CSS ela define exatamente o estilo da linha da borda, então você vai ver aí que a gente tem uma série de estilos diferentes, não só a linha sólida, que é o que a gente usou nos exemplos passados, mas a gente tem vários outros. E nesse caso a gente vai estilizar só a linha da parte de cima. A gente vai analisar depois nas próximas aulas cada uma das regiões da borda, assim como definindo em todas as quatro também, tá bom? Falando sobre os valores possíveis, você pode aplicar aí o non, ou seja, não definir estilo nenhum. Hayden, que é um estilo oculto, ou então dotted, dashed, solid, doble, groovy, ride, inset, outset, initial e inherited. Em cada uma das aulas aqui a gente vai utilizando elas até abordar todos esses valores possíveis. O valor padrão é non, então se você não falar qual que é o estilo, vai ser nenhum. E o valor herdado por padrão é não, então ele não vai herdar automaticamente o estilo da borda do seu elemento pai. Bora pro código? Então nós podemos até aproveitar o exemplo que nós temos aqui do border color, que foi esse último aqui. Então vamos salvar ele como border top style, border top style. Então o que é o border top style? É como nós já vimos ali as possibilidades de tipo de borda. Então são várias. A gente pode testar duas por cada um dos lados. Então nesse aqui a gente testa as duas, depois no right duas e assim por diante. Então aqui onde a gente tem o border style você já tá vendo o primeiro, que é o solid. Isso, vamos só colocar aqui top. Isso. Tá bom? Vou deixar aqui no width também top e na cor top. Top também. Vou colocar esse background na parte de cima e depois a gente tem aqui só sobre a borda em si, né? Então por padrão a gente viu aí, por padrão não, né? Mas por convenção normalmente você vai ver o mais utilizado de todos os estilos que é o solid, né? Ele é muito comum de você encontrar e quando você visualiza ele nada mais é do que uma linha lisa mesmo, uma linha sólida como o nome diz aí, tá bom? Exatamente. Então além do solid nós vamos ter o dotted que é o nosso pontilhado. Então salva aí e veja o resultado aí como é que fica. Então essas bolinhas, tá bom? Ela tá bem grande porque a gente tá utilizando aqui uma espessura de 5VH. É muito comum você, por exemplo, usar um pixel e você vai ter aquele pontilhado bem pequenininho que é até difícil de ver aqui, ó. Vou dar um zoom pra poder enxergar aqui em cima, tá bom? Ele ficou fininho mesmo. Muito bom. Nesse vídeo você viu a propriedade Border Top Style. Você tem muitas outras propriedades, são mais de 200 no CSS. Nessa playlist você tá encontrando algumas delas, então se eu fosse você eu já deixaria o like aqui no canal porque esse vídeo foi top. Não foi? É isso aí. Pelo menos a parte do estilo foi. Foi. E aí você já se inscreve no canal também pra receber novidades quando a gente anunciar novos vídeos. Lembra também que na descrição do vídeo sempre tem um link pra o site da H-Code com o cupom de promoção dos nossos cursos que estão sempre no preço camarada na plataforma. Então aproveita, já se inscreve e deixa o like. Coloca aqui nos comentários se você gostou também desse vídeo aí do top porque ele é top. E já tá aparecendo um outro vídeo aí. A gente se vê lá no outro. Tchau. Até mais.